Eu quero agradecer ao PP, sabe por que, Sr. André? Porque o PP abriu mão de estar no Cruzeiro do Neymar pra estar aqui conosco nesta semana fazendo o Morning Show. Ele podia estar onde? Lá no Cruzeiro, dançando, tomando bons drinks, com os parças palumbo. Mas ele preferiu a palumbada a Neymarzada. O negócio lá tá pegando fogo. A gente tem a imagem que o nosso Fernando Souza... Eu quero análise do PP, que é um especialista. Tem essa imagem aí, Larissa? Eu tô pedindo o curso e eu não consegui. Não, não é essa. Essa é uma. A dele no alto lá do camarote. Cadê a imagem dele no camarote? Essa daí. Tira a tarja pra gente. Ele está no alto do camarote fazendo um convite pra alguém. Aí a internet foi a loucura, Sodré. A internet tá acusando o cara e tá convidando a mulherada pro camarote dele. Eu vou defender o Neymar aqui. Sabe o que ele viu lá embaixo, PP? Uma bela porção de fritas passando. O garçom olhou pra ele e ele olhou pro garçom. Lá na redação, todos incriminando o menino Ney que só queria comer pra poder forrar o estômago pra continuar bebendo bons drinks. Você que é um especialista nesse olhar, ó. Nesse joguinho de cabeça. Você que tá no alto do seu camarote, PP. Qual é o diagnóstico pra essa cena? Ele tá querendo batata frita realmente. E tinha cheddar e bacon, não tinha essa batata? E um pouquinho de ketchup ainda, né? Franga passarinho. Palumbo, você que é também um galã, não é uma batata frita? Mas com certeza, um franga passarinho, nada demais aí. Deixa o menino, pô. E a Mariana Ferreira, que acompanha todas as fofocas, acabou de dizer que a Virgínia e o marido foram embora. Esse cruzeiro tá movimentado, Sodré. Tem um minutinho pra você antes do nosso tempo esgotar. Antes do Sodré, deixa tá tchau pra quem nos acompanha pela rede Jovem Pan FM, pra quem nos acompanha pelo rádio. Amanhã, 10 da manhã, a gente tá de volta. Um beijo. Fala, Sodré. Tá movimentado esse negócio, hein? O Carlos tá bastante movimentado, mas eu gostei aí da sua colocação, dizendo que ele tá pedindo uma refeição ali pra levar pro camarote dele, que tem tudo que tem direito e mais um pouco. Inclusive, tem uma exclusiva minha, do Tiago Sodré, na minha coluna, que ele convidou 40 mulheres pra levar pra esse navio. 40 mulheres que têm direito à ala VIP, ao camarote do Neymar. Então, você acha que ele não tava, de repente, chamando uma dessas 40, não? Eu não tô entendendo, Sodré. O cara, 40 mulheres... Ali babate os 40 ladrões, ele tá muito melhor. Ele tá com as 40... Pra não ficar sozinho, coitado. Quem quer passar o fim de ano sozinho? Nada demais, né? Poxa, nada demais. Coisa chata, né? Tá muito chato, André. Ô, Sodré. Amanhã, você volta pra atualizar a gente dessa história do Cruzeiro, que eu sei que você tá ligado em tudo aí do que o Neymar tá aprontando lá. Obrigado, querido. Tamo junto. Volta sim, Carlos. Obrigado você. Agora, 40... Que não é nada. O PP fez uma lista que tinha 120. Pois é. É que ele falou que o barco dele era pequeno. Aí ele falou, né? Vou ter que cortar a lista à metade. Mas é impressionante, né? Essa fiscalização em cima do Neymar, né? A festa é dele. Ele que alugou o iate. O camarote é dele. Ah, não é um evento de marca? Tipo, as pessoas pagaram o ingresso e tal. Ele fechou o navio? Eu não sei da história. É isso mesmo? Ele fechou o iatezinho. Que loucura. Convidou algumas pessoas. É um cruzeiro. O iate, não. É um cruzeiro. É um gigante. É um cruzeirão, é. Então o pessoal fica fiscalizando, enchendo o saco do Neymar. Ô, Júlia, 20 segundos, Júlia. Estão pegando no pé dele? Ah, eu acho também que ele é super fiscalizado, vigiado.